Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Faguarapa e vamos aprender a como estar baixando e instalando o VirtualBox Acesse primeiro o site oficial que é www.virtualbox.org E logo no menu à esquerda tem a opção de download O VirtualBox ele permite que você instala mais de um sistema operacional rodando ao mesmo tempo É diferente de você instalar em partições diferentes e reiniciar para estar entrando Aqui você manterá o seu sistema operacional e poderá acessar ele No meu caso eu tenho o sistema operacional Linux Ubuntu E eu quero instalar o Windows 8 pelo VirtualBox Como que eu faço isso? Primeiro eu vou baixar a versão de acordo com o meu sistema operacional Se você quiser fazer o mesmo, instalar, ter o Windows e instalar o Linux Ubuntu, o Mac e mais outros sistemas operacionais de sua preferência Você pode fazer Logo aqui temos diversas opções como o Windows, Mac, Linux, Solaris Tem a opção para desenvolvedores, ou seja, quem quer ajudar no projeto Que não é o nosso caso neste momento A gente quer baixar a versão Se você clicar no Windows, logo baixará e você efetua a instalação No Linux ele me dá mais opções Aqui logo temos dois links Aqui no caso é se seu computador for mais antigo e você utiliza o 32 bits Se for um pouco mais novo você pode baixar o AMD64 Que permite você utilizar mais de 2 GB de memória e que reconheça Se você tem um computador de 3 GB para cima, baixe esta versão O meu Ubuntu está no 13.10, que é a versão mais atual no momento Se você tiver vendo a videoaula ou tiver lançado outra versão, não tem problema Vai estar aqui acima nas versões Tem outras versões derivadas do Linux aqui embaixo Você escolhe No meu caso vai ser esta Cliquei Ele já reconhece para baixar O tamanho do arquivo é 65 MB É um arquivo DEB que vai abrir com a central de programas do Ubuntu E eu clico em OK Aqui a direita já está baixando Em poucos minutos já poderíamos ver a parte de instalação E instalar dentro do VirtualBox o nosso sistema operacional Mais um sistema Então eu vou rodar o Ubuntu ao mesmo tempo com o Windows Eu vou estar utilizando o Windows 8 A versão de teste oferecida pela Microsoft Instalando no VirtualBox Com o download concluindo do VirtualBox Não importa o seu sistema operacional Você vai executar ele E executar a parte de instalação do programa Assim como a gente faz com outros tipos Com o botão direito Eu vou abrir com a central de programas do Ubuntu Que é a configuração do meu sistema Ele já abriu na minha central de programas do Ubuntu E eu já posso marcar a opção Instalar Aqui a direita Na central de programas do Ubuntu Ele pede a sua autenticação Ou seja A senha do seu usuário que você utiliza para acessar Clique em autenticar Em poucos instantes E agora é só esperar a instalação ser concluída E já podemos abrir o VirtualBox E começar a fazer as configurações E instalar o nosso sistema operacional E executar dois sistemas ao mesmo tempo A instalação foi concluída com sucesso Eu já posso fechar a central de programas Ubuntu E no menu iniciar Eu escrevo Virtual E já aparece VirtualBox Com o VirtualBox aberto Nesta aula Eu vou estar instalando o Windows 8 Como eu disse A partir de um CD Esse Windows 8 é uma versão de teste Não é a versão completa ainda Que foi disponibilizado pela Microsoft Ele foi gravado no CD E ele tem o arquivo Isso Que permite eu estar instalando A instalação do Windows 8 É igual a essa daqui Sendo original ou não Para começar Eu preciso clicar em novo Ele vai me falar Nome e sistema operacional Escolha o nome Descrito para a árvore Máquina virtual Esse ser o seu tipo de sistema operacional Que você pretende instalar nele O nome que você escolher Será utilizado pelo VirtualBox Para identificar essa máquina Então eu posso colocar Windows Traço 8 Tipo Tipo Microsoft Windows Versão Windows 8 64 bit Pronto Clico em próximo Aqui ele me fala Selecione a quantidade de memória RAM Em megabytes Que será alocado para a máquina virtual Essa parte é muito importante Se você não sabe o quanto que é Ele já recomenda um padrão Ou seja Uma memória virtual Que dê para o seu sistema atual Trabalhar E a outra que você vai executar Você quer Que aumente a memória Para o sistema Você pode ir aumentando E se você quiser diminuir Perceba que essa linha verde É a linha segura Quanto mais para cima Mais menos segura vai ficando Mostrando pela tonalidade Do laranja Para o vermelho Então o essencial É você estar deixando Nessa linha verde Que é de acordo com a sua configuração Aqui já está legal Para estarmos trabalhando Com os dois sistemas Lembrando Que essa memória Quando você executa Outro sistema Junto com o seu Vai para o outro sistema Uma parte E 2 GB No meu caso Tem 4 GB de memória 2 GB vai para o outro sistema E 2 GB para o meu sistema atual Se eu tivesse 8 GB Eu podia colocar metade E metade Se eu quisesse colocar mais Eu posso Mas não é necessidade agora O essencial É você não colocar Nessa parte vermelha Que tem muito risco De travar E não dar certo Quando eu fechar O meu sistema Que vai estar em execução Assim quando você abre Um jogo Um programa Ele puxa Uma certa quantidade de memória A memória volta para o sistema atual Então ele só vai estar utilizando Quando eu estiver executando ele Clique em próximo E ele fala Se você quiser Pode acrescentar um disco rígido Virtual A esta máquina virtual Você pode acrescentar um arquivo De disco rígido Na lista Ou selecionar outro local Utilizado no ícone da pasta Se você deseja Uma configuração De armazenamento Mais complexa Você pode pular esse pass E fazer as mudanças Manualmente Na configuração da máquina Assim que ela terminar De ser criada Recomendo-se utilizar Um disco rígido De 25 GB Eu vou criar um disco Rígido Agora Criar Escolha o tipo de arquivo Que você gostaria de utilizar Para um novo disco rígido Tido virtual Caso não necessite Utilizá-lo Com outros softwares De virtualização Você pode deixar A opção Como está Então está aqui A opção Já padrão Armazenamento Disco rígido Escolha o arquivo Contendo o disco Rígido Virtual Deve crescer À medida Em que é utilizado Dinamicamente Alocado Aqui quer dizer É que conforme Ele for crescendo Por exemplo Você tem 25 GB Quando você estiver Chegando perto Desse valor Ele vai aumentando Naturalmente Então se você for Utilizar muita coisa Nele E quiser Que ele aumente Naturalmente Ele pode Se você quiser Manter um tamanho fixo Ou seja Não pode passar Está chegando no vermelho Não pode colocar mais arquivo Nesse disco Que eu estou criando Não o disco Do meu sistema Eu estou tirando Um pedacinho Do HD 25 GB Para esse sistema Eu vou colocar Tamanho fixo Próximo Informe o nome Do disco rígido Virtual No campo abaixo Do ínculo Da pasta Para selecionar Uma alocação Diferente Para o arquivo Selecione o tamanho Da imagem De disco virtual Em megabytes Esse tamanho É o limite Máximo De dados Que uma máquina Virtual Poderá mostrar Nesse disco Rígido Se você quiser Personalizar Isso Você pode No meu caso Vai ser Este valor Mesmo Aqui A gente pode Personalizar Onde que vai ser A pasta No caso O próprio VirtualBox Tem a pasta Dele E lá dentro Ele vai criar Para o sistema É bom deixar Essa pasta Sim Vou deixar Essa pasta Criar Agora é só Aguardar A conclusão Vai demorar Alguns minutos É só esperar Agora já foi Configurado E perceba Que ele foi Direcionado Para a tela Inicial E já foi Acrescentado O sistema Operacional Windows 8 E ele está Num presente Momento Desligado Perceba Que temos Informações Gerais Sistema Memória Principal Ordem De boot Disquete CD DVD Disco Rit Isso aqui É muito Importante Pois Meu computador Está com o CD Da versão de teste Do Windows 8 E eu vou poder Instalar Memória de vídeo E outras opções Se eu clicar O botão direito Em configurações Eu posso Personalizar A instalação Eu posso Personalizar Como ele funciona Para iniciar Temos o botão Iniciar Ou ter Clico nele E aguardo Selecione Um arquivo Disco Óptico Virtual Que será Utilizado Para iniciar Sua nova Máquina Virtual Esse disco Precisa ser Adequado Para iniciar Um computador E deve Conter O sistema Operacional Aqui Está Dizendo Que eu Devo Escolher Um arquivo Externo Como CD Um Pendrive Ou Até mesmo Dentro do Computador Que Contém O instalador Do sistema Operacional Se eu Quiser Instalar O Linux Ubuntu Outra Versão Do Linux Eu baixaria O arquivo E adicionaria Aqui Como Está vindo De um CD Ele já Reconheceu O DVD E eu já Posso Iniciar A instalação Começou A carregar O Windows 8 Para ser Instalado É só Aguardar Um pouco Que já Poderemos Entrar Na parte De instalação E configuração Já Iniciou A parte De instalação Do Windows Aqui Em cima Direita Ele Aparece Algumas Notificações Algumas Dicas Se quiser Fechar Aperta O X E já Podemos Começar A nossa Instalação A primeira Parte É estar Lendo O contrato De licença Os termos E depois Colocar Aceito Os termos Concluindo Essa parte Clique Avançar Você tem Dois tipos De instalação Essa versão Como aqui diz Só está disponível Quando uma versão Com suporte Do Windows Já está Em execução No computador Personalizar Instalar Apenas O Windows Você vai Instalar Do zero Que é o nosso Caso Se quiser Ajuda Para decidir Você pode Clicar Aqui Vou selecionar A segunda Opção Ele Reconheceu O meu HD Lembra Que a gente Criou O HD De 25 Gigas No seu Caso Acredito Que tenha Sido Configuração Semelhante Pode ser Outra Aqui Você criou Está Aqui Agora Clico Em Avançar A instalação Do Windows Já está Iniciando Ele vai Copiar Os arquivos Do Windows Preparar Os arquivos Para instalação Instalar Os recursos Atualizações E conclusão Vamos inserir Algumas informações Básicas Como o nome Do computador Podendo ser PC Windows 8 Você vai escolher O nome Do computador Ele já mostrou Um exemplo Escolhendo O nome Do computador E a aparência A questão De cor Você pode Avançar Ele fala Que é Recomendar Você Usar As Configurações Expressas É Recomendar Você Utilizar Sim No meu Caso Eu vou Estar Personalizando Você pode Marcar As Configurações Expressas Por Enquanto Eu não Quero Fazer Nenhuma Atualização Agora Do Sistema Vou Personalizar E Depois Eu posso Modificar Se você Tiver Conhecimento Mais Avançado Você pode Estar Utilizando Personalizar Conhecimento Pouco Mais Básico Usa As Configurações Expressas Ok Personalizar Não Quero Compartilhar Instalar Avançar Aqui Eu posso Desativar Essa Parte Você pode Conectar Sua Conta Ou Tracer Uma Conta Microsoft Vou Criar Um Usuário Comum Sem Ser Conectado No Meu E-mail Conta Local Agora O Nome Do Usuário Escolher A Senha Essa Parte É Muito Importante Preenchendo O Nome De Usuário Senha Repetindo A Senha Tudo Ok E Colocando Dicas Sobre A Senha Concluir Agora Está Finalizando Suas Configurações Ou Seja Em Poucos Instantes Já Entrar No Windows 8 Já Podemos Usar A Área De Trabalho E Outros Recursos Já Podemos Navegar Dentro Do Virtual Box Windows 8 Para Acessar A Área De Trabalho Ela Já Está Logo Aqui Perceba Como É Fácil Aqui São Aplicativos Do Windows Como Acessar A Internet E Várias Opções Então Com Clique Na Área De Trabalho Já Podemos Ver Que É Uma Versão De Teste Ela Tem 90 Dias Para Testar Se Você Tiver O Original É Claro Não Vai Ter Aqui Aparecendo Essa Versão De Teste Pode Posteriormente Ser Comprada Eu Instalei Como Um Teste Para Mostrar Como Instalar O Mesmo Pode Ser Feito Tanto No Windows E No Mac Agora Vamos Aprender As Questões De Resolução No Virtual Box Temos Diversas Opções Para Isso Percebam Que Se Eu Maximizar A Minha Tela Ele Não A Prinha Junto Porque Não Está Configurado Para Efetuar Essa Ação Essa Resolução Eu Posso Ver No Windows Se Resolução Da Tela Aqui Está Falando Que A Resolução Dele É 1024 Por 768 Eu Posso Aumentar Perceba Que A Resolução Do Meu Sistema Operacional Atual É Maior É 1600 Por 1200 Se Eu Aplicar Perceba O Resultado Ele Fica Dependendo Da Resolução Que Você Use Mesmo Colocando Exato Aqui No Windows Fique Bem Maior Olha Só Ele Não Ficou Certinho Então Eu Vou Retornar Resolução Da Tela Anterior Para Mostrar Para Vocês Como A Melhor Forma Eu Já Testei Várias Formas E A Melhor Forma E No Virtual Box Pelos Meus Testes A Melhor Forma É Você Vim Aqui No Topo Perceba Que Aparece O Menu Ou Se Você Apertar O Control Não O Contro Perto Do Botão Inicial Esquerda O Contra Direita Mais Home Ele Aparece As Opções Do Virtual Box Você Pode Acessar Assim Ou Aqui Em Cima Então Se Eu Vim Visualizar Eu Posso Colocar Em Trocar Agora Está Em Tela Cheia Mas Mesmo Em Tela Cheia Se Eu Colocar Aquela Resolução Igual Do Meu Monitor Ele Não Vai Ficar Interessante Olha Só Aplicar Parece Até Que O Menu Iniciar Está Cortando Ele Foi Para Baixo Então Ele Quando Você Está Em Full Screen Se Você Apertar CTRL O CTRL A direita Que Ele Fica Perto Do Enter Mas A teca Home Que Fica Perto Do Enter Também Você Vai Visualizar E Clica Aqui De Novo Pronto Tirei Da Tela Cheia A Melhor Forma Que Fica Certinho É Visualizar Alternar Para Modo Escalonado Trocar Olha Só Esse Modo De Acordo Que Você Amplia A Tela Ele Vai Ampliar Igualmente Então Se Eu Maximizar Ele Vai Maximizar Pronto É Só Isso Se Eu Clicar O Botão Direito Resolução Da Tela Por Exemplo E Botar 1600 Que É Resolução Do Meu Monitor Olha Só Manter Alterações Pronto Ficou Certinho Eu Quero Minimizar Venho Aqui No Topo Pronto Agora Estou No Interessante Então Se Eu Quiser Trabalhar Aqui Dentro É Muito Fácil Tem Todos Os Recursos Aplicativos Aqui Então Eu Posso Utilizar Dois Sistemas Operacionais Ao Mesmo Tempo Visor Tipo Obrigado.